Eu diria que esta um dos marcos da música urbana da Guiné-Bissau dos últimos dez, quinze anos. Os Malo Verdes foi uma banda que não voltou a juntar-se, mas que na prática era também um grito de piranga de uma nova geração que apostava no hip-hop. Como é que é? Eram vocês os três? Nigambai, Aswan e Uklash. Como é que vocês se encontraram? Bom, a nossa história, como é que nos juntámos? Foram dois no início. Tu e o Aswan. Depois o Aswan teve que viajar para ir estudar. Aí tivemos que recrutar mais um novo tropa e entrou o Nigambai. Na verdade tivemos muito pouco tempo juntos. Depois quando o Aswan voltou eu também tive a oportunidade de ir estudar para a Rússia. e já não... Essa é uma parte da tua história que as pessoas até perguntam bastante. Como é que tu apareces numa matéria que se chama Rostófondói? Se calhar hoje não estarias lá, não é? A conta da guerra. Ah não, eu acho que... Bom, se calhar por causa das dificuldades. Mas penso que a guerra não... Não tem havido tiros aí, nem nada. Nesse aspecto tipo, a vida continua de uma forma tranquila, não é? Já, foi difícil ter ido a Rostófondói. Eu gostei muito dessa experiência. Em relação ao estudo aprendi muito. Mas em relação à escola da vida também. Ajudou-me a crescer bastante, não é? Foste para lá para fazer uma formação na área da Administração Filipe. Eu fiz uma formação na área da Administração de Empresa, já. E hoje, és um empresário. Ao momento aprendeste a fazer contas, não é? Já, é assim. Por acaso, eu saio muito bem lá, nos estúdios. Mas antes de... Antes de terminar os estúdios. Eu resolvi testar... Testar a mim mesmo. Testar aos meus fãs. Se valia a pena continuar na música. Então foi aí que veio o primeiro álbum, não é? Coisas Manos. Foi um álbum que eu fiz mesmo de propósito. Para ver se valia a pena continuar na música. E quando esse álbum saiu, teve muito sucesso esse álbum. Porque também era polémico. Sim. E já trazia mais músicas de intervenção. Um bocadinho do que se vê hoje de forma mais clara nesse álbum novo. Mas aquele álbum mostrou-me que valia a pena seguir nesse canto. Passei um tempo num banco lá da Guiné a trabalhar. Tinha tudo a ver com um rap bancário. Era um mundo totalmente diferente. Mas eu precisava dessa experiência. Porque a teoria é uma coisa. Agora na prática é outra coisa. Eu precisava de estar lá no meio mesmo. Onde se executavam as teorias. E eu aprendi muito também nesse meio. Mas depois chegou o momento em que eu decidi. Vou fazer da arte, da música, o meu trabalho principal. Temos esse Cusas Manos. Era o primeiro disco de originais do Clash. Estávamos em quê? Em 2000 e quê? Cusas Manos? Em 2013. Em 2013. Cantava-se assim. Era muito hip-hop, não é? Com pares de cerveja para afogar a vossa infância. Os políticos. Lembro-me que em 2009 ainda estavam as coisas aberturas. Dos balabertos, não era? Dessa altura. E as coisas correram mal. Correram muito mal. E essa parte da minha história da vida me fez também refletir um bocadinho. Eu agora penso de outra forma. Eu quero ajudar, mas eu vou ajudar sem me colocar em risco. Sem colocar ninguém em risco. Eu vou passando as minhas mensagens de outra forma. De uma forma mais inteligente. Antes, é pá, éramos como kamikazas. Tipo, saíamos só... A Clashnikovac. Sem ter noção, sem ter noção das consequências. Até um dia me apanharem, não é? Os militares. Os sete minutos de verbal, o que é que eram? Sete minutos de verdade. É um tema onde nós... Aquilo era tipo um filme, não é? Nós juntamos as informações que vinham das rádios da Guiné. E que não eram tantas, porque tem uma certa limitação, não é? De verdade de expressão. E também o que vinha de outras rádios, não é? Como da RDP, de outras rádios de outros países. Então, juntamos essa... Fazemos a compilação de informações e tentamos relatar como é que aquilo aconteceu. Eu não sei se porque estava tão próxima da verdade, ou sei lá, mas... Era uma interpretação falsa. Sim. Era uma interpretação nossa que eles acabaram por achar que tinha alguém atrás de nós a nos dar informação. Essa é a conclusão que nós chegamos por causa do tipo de perguntas que nos fizeram quando nós estivemos lá detidos, não é? Quem é que nos dava informação? Qual era o nosso nível escolar, académico? Para saber se tínhamos a capacidade de... De entender, de decidir... De falar dessa forma como nós falámos. Eu percebi logo que acharam que tinha alguém atrás de nós a nos dar, a conhecer essas informações. O que me fez acreditar que, se calhar, estávamos próximo do que realmente se passou, não é? Eu me refiro da situação da morte do ex-presidente Nino Vieira e também do general Tag Manoel. E a música era esta. Eu já não ouvi essas músicas há muito tempo. A pequena amostra do trabalho que em 2009 deu a Geneira e de que maneira a interpretação que foi dada pelas autoridades na Guiné-Bissau, ao trabalho criativo, não apenas de Clash, de Kalashnikov, mas também dos restantes balberos, a Nigambay e também a Ezwan. Pois bem, o que é certo é que, além do limite, fez-te pensar de outra maneira na forma como estavas a gravar e a forma como entrevistavas também a música e o disco acabou por ser bastante diferente. Bastante. Depois dessa situação que eu passei na Guiné-Bissau, graças a Deus, acho que depois de um mês, dois meses, que se confirmou a bolsa de estudo para a Rússia. E eu fui. E essa viagem me ajudou bastante porque, depois de ter passado aquilo, acho que fiquei um bocadinho traumatizado, não é? E essa minha viagem para a Rússia, longe das autoridades da Guiné-Bissau, longe de tudo, não é? Daquela confusão. Então, eu tive um momento para refletir bem sobre como seguir nessa caminhada. Lema do rap de intervenção na Guiné-Bissau. Quem faz apenas músicas em crioulo da Guiné, corre-se risco. A música como é feita na Guiné, acaba por ser direcionada só pelo público guinense ou pela comunidade guinense fora da Guiné. O que é que acontece? Nós já temos a questão da língua, que de certa forma é uma barreira. E quando a mensagem não é uma coisa, nada de geral, não fala de uma coisa internacional ou de problemas que se vive no mundo, fala-se de um problema de um país pequeno, de 2 milhões de habitantes, acaba por servir também de limitação, né? Para despertar o interesse de outras pessoas. Então, eu optei por começar a delinear um caminho novo. Onde eu sei que, mesmo que as pessoas não vão entender toda a minha mensagem, mas o vibe, tipo o estilo, se for um estilo que já se ouve ou se toca em várias partes, pode ser fácil integrar em outras comunidades, outros povos. Então, esse álbum, além do limite, sente-se aquela transição do class, do rap para o class de hoje, né? Vale a pena recuperarmos tudo o que tem ali. Era uma parceria com o CODCHT. Estava nesse disco. O que foi? E editado em que ano? Esse disco foi lançado nos finais dos anos 2017. 2017, sim. Cantava-se assim em 2017. Entende? Atenção! Atenção! Tudo tem ali. Uma das apostas incluídas em Além do Limite. Foi o segundo disco de originais de Clash. É nosso convidado na música Sem Espinhas. Ele que traz hoje na bagagem as novas canções que acabam de ser gravadas. Os primeiros singles chegaram a um mercado em Janeiro, não foi? É o caso do Point Fire. Foi talvez o primeiro single. E depois, daí para a frente, tem sido assim um desfile, havia muitas saudades, não é? Da parte dos teus fãs. Sim, eu fiquei muito tempo parado, muito tempo parado. Depois da história que o Além do Limite fez, que é um disco também que marca um momento muito especial, não só para mim, mas para toda a malta que está fazendo música, foi na altura que eu decidi ir a um estádio de futebol. Depois está ao estádio 24 de setembro. 24 de setembro. E graças a Deus, o povo percebeu, e eles tiveram uma aderência jamais vista na história. Houve festivais, mas tipo, lançamento de um álbum, de um disco, apresentação de um disco no estádio, é uma coisa que nunca se tinha feito antes, né? Então, a cena que, tipo, o que fez o Além do Limite, eu parei, agora a meta do pessoal lá é fazer estádio, encher o estádio, mas eu parei, tipo, um tempinho a refletir, qual é que vai ser, qual é que vai ser o passo seguinte, né? Porque agora, já, para os outros é fazer o estádio, para sentirem que, tipo, já são, já são, que tem público, né? Mas aí, tipo, já, a cena não acaba aí. Então, durante todo esse tempo que eu parei, eu estive a estudar formas, para deixar muito mais claro, como é que eu devo seguir para a cena da internacionalização. Então, daí é que vieram esses estilos, esses temas que entraram no novo álbum, né? Pelo meio, houve, desde logo, a vinda a Lisboa, espetáculos em Portugal pela primeira vez, né? Com bastante sucesso também. Ou seja, nem tu, se calhar, imaginavas o público todo que já tinhas em Portugal. É pá, também foi um desafio enorme naquela altura. Eu nunca tinha tocado aqui. Sempre que vim aqui, ou para gravar vídeos, ou para férias, haviam convites, mas eram para tocar em discotecas, mas eu achava, tipo, que não era o correto, nem o certo para mim. Não era aquilo que eu queria, mas, depois do estádio na Guiné, com uma certa experiência a organizar. Vou investir, vou fazer algo, algo tipo de, para aí, para dois mil, dois mil e tal pessoas. E graças a Deus também cureu bem. A casa estava cheia, antigo OP lá em Cacém. E agora pá, agora é para sonhar para algo maior ainda. Até porque este disco é substancialmente diferente do anterior. Há aqui, eu diria, um upgrade em termos de produção. Houve aqui uma aposta forte naquilo que é a produção efetiva do disco. E isso é notório. Tu não quiseres fazer um disco qualquer. Já, já. Então, conheci pessoas, engenheiros de som, com quem nunca trabalhei antes. Conheci produtores e co-produtores que trabalharam comigo. Que realmente percebem muito do que eu queria na altura. Do que eu estava a buscar na altura. E graças a Deus, essas conexões, a relação com essas pessoas, vê-se no resultado que eu agora trago. Já, foi uma coisa muito bem feita. Vamos então aos temas do disco. Novo trabalho. Chama-se de Power of Silence. O Poder do Silêncio. Tem a ver exatamente com este tempo que acabou por ser quatro anos e tal. Muitos acharam que eu já estava morto. Tipo, que a minha carreira já estava morta. Tipo, esse nunca mais vai voltar. O que é que se passa? Tipo, já não está a cantar. Casou-se, não quer mais cantar. Falou-se muita coisa, mas eu me mantive no silêncio a observar. Tem um provérbio, nosso criou lá da Guiné. Cabra com isto e cresci. Está subindo-se a cabeça. Então, quem quer crescer tem que se esconder. E quando eu percebi que o meu silêncio me ajudou a crescer bastante com a pessoa, da parte espiritual. E a esclarecer a minha mente de qual é o caminho que eu devia seguir. Eu comecei a dar valor a esse provérbio. Disse que tem tudo a ver, não é? Então vamos lá disparar a Kalashnikov e ouvir essa PUNFIRE. PUNFIRE, sim. Que teve aqui uma colaboração especial, não é? Runtown. Pronto, sim, Dani Cheque. Olha que sou do disco em geral, não é? Sim, tu não tens hoje, em termos de produção, efetivamente não tens muitos discos de música urbana de Inês, que apostam efetivamente na qualidade de produção. Começas a ver. É isso que eu estou a dizer. Aparecendo um projeto com o mínimo de substrato, com uma boa imagem, com um bom prece. Dizendo de onde é que aquilo vem, que ligações é que tem e tal. Contando esta história mais ou menos que estamos aqui a contar, eu acho que tem aqui possibilidade. Podemos fazer em português e depois legendar a Inês. Prostamos a dizer, sim. A presença nigeriana no álbum The Power of Silence, O Poder do Silêncio, é o novo disco, terceiro álbum de originais. A solo The Clash, o que já tinha passado. Já sabemos, pelos Ballow Battles, uma banda histórica também na Guiné-Bissau. O que é que te fez permanecer em Portugal? Eu vim aqui antes, tratava de alguns papéis. Depois era já quase o verão, o verão do ano passado. Estava a ver toda a minha família passar o verão. Eu tive que ficar para passar o verão com eles. Eu disse, ok, vou ficar aqui e tentar conhecer pessoas e fazer o trabalho por cá. Como eu já tinha explicado, depois a história foi uma bola de neve. E hoje? E hoje? Eu tive que aprender a ser muito paciente em gravar este disco. Porque as vezes eu quero uma coisa, quero que seja logo. Mas eu, epá, eu tive que esperar o momento certo, a hora certa. E este disco me fez aprender muito. Nem tudo se consegue assim, a pressa. E a pressa também é inimiga da perfeição. Como vocês precisam dizer, não é? Sim. Agora como eu estou a trabalhar na promoção, tenho algumas coisas ainda que eu estou a fazer aqui a nível de contatos. Para tentar expandir mais o meu trabalho. Já, acho que eu vou para Guiné mesmo só para concerto. Então vais firmar-te aqui em Portugal e a partir daqui tentar construir a tua carreira. Sim, é necessário. É necessário, já. Dizem lá na Terra que o filho quando cresce tem que sair da casa dos pais. É isso que tu estás a fazer. Sim. Bem, este é um disco com canções que eu diria fora da caixa, não é? Que estão... Para já tem uma expressão muito grande a nível nacional. Mas que ao mesmo tempo são canções simples. O Give Me Your Number é um desses casos. Porque é uma canção que não é muito complexa. Mas é, eu diria, de fácil audição. Eu tenho apostado em... Como a nossa língua não é muito falada a nível do mundo, não é? Eu tenho apostado em coisas que são universais. As notas, as melodias... A pessoa pode não entender do que se trata a música, mas as melodias vão acabar de certa forma por chamar a atenção. A produção também em si, eu acho que está muito atualizada. É o que se faz hoje em dia. E para o nível da Guiné-Bissau, eu acho que está muito por além, não é? E um bocadinho de inglês aqui e ali... Os foram em inglês, Give Me Your Number... A pessoa pode não entender a música toda, mas sabe que a música aqui, tipo, está a tratar de algo que... Tipo, há contacto, comunicação, através do número, não é? Bem, o resultado é este. Vamos ouvir um bocadinho também, respeitando aqui, quase faixa a faixa, o novo disco de Clash. É o nosso convidado na música Sem Espinhas. Hoje estamos à conversa com Clash, o Kalashnikov, que viveu na Rússia, nessa cidade de Rostov-Ondoi. Também fez parte dos Balauberos na Guiné-Bissau, antes de criar a sua carreira a solo. Hoje está a desenvolver a sua carreira a partir de Portugal e tem um novo disco que está a mostrar hoje aqui na Música Sem Espinhas. Depois, além do limite, aí está esse The Power of Silence, que é o nome do novo disco. E aqui tem também um tema que tu gostas particularmente, que se chama Meditate. E que é uma abordagem diferente daquilo que é o resto do disco inteiro. O Meditate vem acordar aqui e lembrar as pessoas que mais de a menos dias nós não vamos estar aqui. E nós não vamos levar nada desse mundo, não é? Quando fomos para sair, que nem diz um filósofo, o que é teu é aquilo que tu consegues levar quando o barco estiver a afundar, né? Quem vai ter tempo de levar alguma coisa quando o barco estiver a afundar? Então quando vamos sair daqui dessa vida, desse mundo, ninguém leva nada. Então temos que nos lembrar que a vida é curta e correr a vida inteira atrás de bens materiais que não vais levar a lado nenhum, às vezes não faz sentido nenhum. Essa maltritude que tu vês existindo aqui na Guiné Missão? Não só na Guiné, em toda parte do mundo. Essa é uma mensagem que não é para o país, é para o mundo inteiro, não é? Tem-se perdido a espiritualidade, tem-se perdido a parte humana, as pessoas estão muito robóticas, muito materiais, tudo gira à volta. Acho que é aquela minha parte de raça que às vezes fala, e há aqueles ensinamentos, não é? Eu tento trazer assim de leve, só para acordar a mente das pessoas, acho que é importante. São sem espinhas, sem barreiras e sem fronteiras e hoje estamos a conversar com o mestre Kalashnikov. Clash para os amigos também e para os inimigos também que imaginam. Antigamente havia isso, que há a luta entre os rappers e os combates, ainda existem aqui na Guiné Missão. Isso está a calma mesmo. Cada um ter o seu privo. Existem esses problemas e estou a ver isso muito na nova geração. Às vezes tu não sabes com quem tem bifes, mas estás a ver todo mundo a bifar e não sabes quem contra quem. As redes sociais também não ajudaram a isso. Mas, de certa forma, acho que nós temos uma certa responsabilidade hoje de ensinar, de uma forma direta ou indireta, que não é esse o caminho. Mas eles estão naquela fase da juventude, da adolescência, são muito novos, têm energia, querem impor, querem se mostrar, o que é perfeitamente normal. Acho que quando se emadurecerem, depois vão acabar por seguir outros caminhos. Vão acabar por mudar, não é a atitude? E nós já, como nós que estamos aqui há um bom tempo, temos o dever de passar isso, de ensinar que não leva a lado nenhum. Então, se nos matarmos todos aí, ninguém vai conhecer a Guiné Missão pela Arte. Então, vamos trabalhar para o mundo, saber que existe um país aí com muitos talentos. Esse é o teu objetivo agora, o mundo é o teu limite. Se não fosse pelas delineações que fizeram das fronteiras, disto aqui e aqui, nós somos cidadãos do mundo. Eu não tenho que me limitar só a Guiné Missão ou ao povo guineense. Quando eu comecei a pensar dessa forma, acho que ajudou bastante. Eu comecei a ver as coisas também de outra forma, mais claras. Eu não preciso me limitar a um povo, a uma nação. Nós somos cidadãos do mundo, já. É isso mesmo. O mundo é a nossa casa. O mundo é a nossa casa. Essa é a mensagem que fica. Obrigado, Clássio, por teres vindo a esta emissão de hoje de Música Sem Espinhas. Ficámos aqui a conhecer alguns dos temas novos e deu para viajarmos no tempo e de lembrarmos também essas coisas que se calhar tu não ouvias há muito tempo. Há muito tempo mesmo. Foi fixe, foi bastante fixe. Tchau.